Eu acredito muito no poder da oração. A oração é a ferramenta que move a mão de Deus. E hoje eu vou orar principalmente para você que anda desanimado, pensando inclusive em desistir da vida, dos sonhos, desistir dos projetos, das suas metas. Se você tem lutado contra essa sensação, por favor, deixa Josué orar junto com você. Deixa eu ter a honra de orar com você porque eu tenho certeza que essa fase vai passar. Esse momento você vai vencer porque existe uma força dentro de você. Existe uma força dentro de mim. Você não está ouvindo esse programa por acaso. Hoje o tempo, a temperatura está a 17 graus aqui em São Paulo, garoando. Você é caminhoneiro, você é motorista, você que dirige o aplicativo. Olha, cuidado, hein? Ande com cuidado. E as estações, elas mudam. Mudam. Ontem estava sol, hoje está frio, daqui a pouco passa o frio e volta o sol. Assim é a vida. Assim é a vida. É importante não desistir, não parar, olhar para frente. Olha para frente. Olha o parabris aí, enorme que tem diante de você e olha para frente. Então deixa eu orar por você, você que está aí, olha triste, porque o marido abandonou, ainda não deu notícias, porque o filho não voltou para casa. Você está triste devido à ansiedade, a depressão, o desemprego, as fobias, as más notícias. Acredite, tudo isso vai passar. Vamos orar juntos, hein? Manda aqui a sua mensagem de texto, DDD11, estou em São Paulo, 991728202. É o meu WhatsApp, é o meu WhatsApp, é o WhatsApp do Josué, esse homem que acredita no poder da oração. Eu acredito no poder da prece, eu acredito no poder da reza, eu acredito no poder do amor, no poder do pensamento positivo, da lei da atração. E eu tenho certeza que dias melhores virão para você. DDD11991728202. DDD11991728202. Hoje, quinta-feira, hoje o meu aconselhamento, a minha prece, as consultas que eu vou atender hoje, é pela vida amorosa e sentimental. Eu acredito na força do amor, em laços de amor. Você consegue trazer de volta aquele ânimo, aquela fé, aquela esperança, você consegue. Vamos dominar nossos pensamentos se você deseja a bênção na sua vida. Vamos dominar os nossos pensamentos. Traz à sua mente para aquilo que você quer. Traz à sua mente aquilo que você deseja. Aquilo que o seu coração tanto anela. É o que você quer. Não foca, não focaliza naquilo que você não quer. Mas coloque o seu foco naquilo que você deseja. Dê atenção àquilo que realmente interessa. O que você quer, o que você dá atenção, cresce. E eu digo isso porque eu tenho aconselhado tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres. Então, se preocupe com o que é importante se preocupar. Dê atenção àquilo que é importante você dar a atenção. Tem um propósito definido. Eu estou aqui para te ajudar. E eu fiz uma parceria com o doutor Neviton de Oliveira. Eu fiz uma parceria com o cartão Upline, com a Clínica Geração Saúde. Hoje, porque a nossa missão, a missão do Bom Jesus, em Taboão da Serra, nós atendemos ali mais de 100 idosos carentes. E muitas vezes eu tenho que pegar um idoso e levar no posto de saúde. Tenho que levar para fazer um exame médico, para fazer uma consulta médica. E que dificuldade. É muita dificuldade. Eu não sei você, mas muitas vezes eu encontro dificuldades. para passar uma pessoa no médico. Aí o médico, quando demora, demora. E quando consegue passar, ele pede exame. Ele tem que pedir o exame. Aí o exame demora mais ainda. Demora muito mais. Aí quando pega o exame e retorna, tem pessoas que não dá tempo. Não dá tempo. Porque a saúde é muito importante. Eu fiz uma parceria com o doutor Neviton, cartão Upline. E ele está dando assim dez consultas cortesias. Para os meus amigos e amigas, aqueles que ouvem o reverendo Josué. E com o cartão Upline, é fantástico, hein? Você faz ele hoje. Amanhã, você já faz sua consulta. Você passa no médico. Você faz a consulta. Você faz o exame com o cartão Upline. E o cartão, ele é vitalício. Não tem mensalidade. E atende assim no outro dia. Tem exames que atendem no mesmo dia. Com o cartão Upline. A clínica Geração Saúde, ela está aqui em Santo Amaro. Mas o cartão Upline, você pode ser atendido em Campinas, em Jundiaí, em Sorocaba. Aí onde você está. aqui na região de São Paulo. Reverendo, como é que eu faço para passar no médico? Para fazer o exame médico? Cortesia, gratuito. Mando uma mensagem no meu WhatsApp. DDD 11 99 172 8202. DDD 11 99 172 8202. O cartão Upline não tem. carência, não tem limite de idades, não tem mensalidade. E o doutor Neviton de Oliveira está me dando assim 10. Consulta as cortesias agora, hein? Agora. Então, você que deseja passar no médico, precisa passar no médico. Teve uma senhora que fala assim, reverendo, eu tenho que passar no ginecologista. E eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Então, como é que eu faço? Mando uma mensagem aqui para o Josué, DDD 11 99 172 8202. DDD 11 99 172 8202. E eu vou passar você numa consulta médica com o doutor Neviton de Oliveira, na clínica Geração Saúde. Então, você acabou de ganhar, hein? Acabou de ganhar esse exame cortesia, tá bom? Hoje, dia 22 de abril, é dia do descobrimento do Brasil, hein? Ontem, Pedro, foi o dia de aniversário da rainha Elisabeth. 95 anos. É a chefe da igreja anglicana, uma cristã e que mulher de fibra, hein? Sepultou o marido esses dias, mas firme, forte, passando força para os filhos, netos, misnetos, mulher de... que a gente se inspira nela. Se inspira. Quero mandar um abraço para a dona Lucie, Lucie de Abreu. Ontem tomou a primeira dose da vacina contra o Covid-19. Tá chegando também o meu tempo, hein? Meu dia, hein? Tô na expectativa aqui. Parabéns a todos que já foram vacinados e a todos que estão aguardando a vacina. Não precisa, não precisa ter medo, não, viu? Chegou a sua hora de vacinar. Vai, toma vacina, porque eu tomo vacina desde pequenininho, viu, Pedro? Nunca tive medo de tomar vacina, não. Também foi aniversário nessa semana, sabe de quem? Roberto Carlos. Eita, 80 anos, hein? 80 anos. Você gosta do Roberto Carlos? Tantas músicas, né? São tantas emoções. Parabéns ao Roberto Carlos. E ontem foi dia da Polícia Militar e da Polícia Civil. Estou orando por vocês. Muitos policiais que me seguem no meu Facebook, Josué Souza Torres, e no meu canal, o Elo da Esperança, canal do YouTube. Muitos policiais, civis e militares. Na segunda-feira, dia 19, foi o dia do índio, dia do exército, dia de Santo Expedito. É, o santo das causas urgentes. E sabe por que ele é conhecido assim? Porque ele servia como comandante do exército, né? Comandou as tropas romanas do imperador Diocreciano. E ele perseguia a igreja cristã, mas ele vendo a fé dos cristãos, ele resolveu também se converter ao Cristo. E diz a lenda que apareceu um corvo dizendo para ele amanhã, amanhã, amanhã. Aí ele pisou no corvo e disse é hoje. E ele se converteu ao Cristo, não deixou para amanhã aquilo que ele tinha que fazer hoje. A gente não pode procrastinar. Não podemos deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. O que é bom, temos que fazer agora. E ele se converteu ao cristianismo e quando ele foi descoberto como cristão, ele foi decapitado, mas ele não negou a fé. Não negou. É o santo das causas urgentes. E eu tenho assinhorado pela sua causa. É você que tem uma causa que não é para hoje, é para ontem. Vamos orar. Eu acredito no poder da oração. E é isto, né? É isto. Semana que vem, Pedro, é o dia da sogra, hein? Dia da sogra. Os gerros e noras aí preparam um presentinho porque sogra é benção de Deus, né? É benção de Deus. Vibe mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FM FM